Ai, eu acho que eu vou chamar a Chiquinha pra brincar comigo. Chiquinha! Chiquinha! Oi, Chavinho, o que a gente pode fazer? Que tal a gente brincar de pega-pega? Só nós dois? Ah, é verdade. Eu vou chamar o Kiko. Kiko! O que é, Chaves? Que tal a gente brincar de pega-pega? Tá bom. Eu posso brincar com vocês? Pode. Eu também posso. Pode. Tá bom. E... Tá com o Kiko, correm! Ai! Eu vou correr. Sai da frente que eu tô correndo. Eu também. Sai um da frente. Volta aqui! Essas crianças nunca ficam quietas? Ai! Meu Deus, eu quero só descansar e assistir TV. Hoje eu vou cobrar o aluguel do senhor Madruga. Senhor Madruga, eu sei que está em casa. Eu vi você na janela. Me pegou de barriga, esprevenido. O que dizer? Me pegou de esprevenido, seu barriga. Me paga o aluguel agora. Ai, meu Deus. Se você conseguir me alcançar... Eu não tenho tempo, senhor Madruga. O Kiko não pega ninguém. Só pega cocô de neném. Eu preciso correr. Ah! Eu peguei a Popis! A Popis não pega ninguém. Só pega cocô de neném. E aqui? Eu vou pegar vocês. Eu vou esconder na casa da dona Clotilde. Aproveitando que ela não está em casa. Cadê o senhor Madruga? Não importa. Eu vou esperar ele aqui. Ele vai ver. Eu vou esperar aqui. Ah! Socorro! Ai, o Chaves não pega ninguém. Eu peguei o Chaves. Correm! Vocês vão ver. Eu acho que o senhor Barriga já foi embora. Ai, o senhor Barriga! Seu Madruga, volte aqui! Peguei você e paguei o aluguel. Você me confundiu com uma vassoura? É porque você é idêntico, né? Eu não posso te bater porque eu sou o dono da vila e eu vou correr. Por isso mesmo, eu sou o dono da vila. Me paguei o aluguel. Kiko, por que você está chorando? É porque me pegaram. Não fica triste, Kiko. Conta tudo pra sua mãe. Gente, eu cansei de brincar. Kiko, é porque você não aceita perder e não quer pegar ninguém. O que você disse? Ai! Foi exatamente o que você ouviu. Então tá, peguei. Quando meu pai chegar, Kiko, você vai ver. Então, o que você disse?